Eu falei, esquece, sou eu. E eu vou ter o Jaguar. E eu vou pra Araxá com o Jaguar. E meu avô vai andar no Jaguar. Aí, aí ele é isso aí. Eu falei, eu tenho certeza. Aí ele, você lembra? Eu falei, lógico, isso sempre esteve na minha tela mental. E isso vai acontecer. Aí, dito e feito, fiz a reunião. Fiquei dois anos à frente da marca. Levei o carro pra Araxá. Fui com o meu Jaguar pra Araxá. Meu avô, Djalma, com o balão de oxigênio. Deitado na cama. Eu falei, vou. O senhor consegue andar no carro comigo? Porque eu trouxe um carro aqui pro senhor ver. E aí ele foi. A gente levou. Meu pai também foi junto. A gente entrou no carro. Ele entrou atrás. E aí eu só escutava ele falando assim, acelera. Acelera que eu quero ouvir o motor. porque ele já tava... Ele não conseguia respirar direito, né?